E aí que é pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de GTA V. Bem pessoal, neste episódio temos aqui umas coisinhas para fazer. Vamos ali a casa do Michael Dessanta, porque parece que ele quer falar connosco. E depois tenho uma surpresa preparada para vocês. Provavelmente só fazemos uma missão hoje. Provavelmente, não sei ainda. Se calhar até fazemos duas e depois faço a surpresa. Mas vamos lá então primeiro, até com o Michael. Parece que agora estamos a começar a avançar na história. Finalmente, já não era sem tempo. Já conhecemos o Michael Dessanta. Parece que ele se aposentou. Sai da frente pá, sai, sai, sai. Parece que ele se aposentou. Ainda estamos com esta carrinha. Parece que ele se aposentou, só que está prestes a voltar à activa. Estamos a tentar o convencer. Estamos numa má influência, como dá para ver. E pronto pessoal, é à base disso. Já, 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 já. Mas pronto, estamos a chegar agora à casa do Michael. Já ali, ali em cima. E tu sai da frente, porque eu gosto de passar rápido. Pronto, vim, é de aparecer alguém. Está tudo a correr tão bem, condição a correr lindamente. Pimba. Já posso entrar aqui, não posso? Claro que posso. Eu sou VIP. Vejam bem para isto. Está feito. É bom grifo. Olha, olha o gajo. Ah, f***. Isso tem que parar de acontecer a mim. Estou pagando a 250 dólares por hora para f*** a minha esposa? Em minha própria casa? Ei, você, parla. O que é, cara? Estou fora do meu caminho. Michael, calma. O que é que está acontecendo? Nada aconteceu, foi uma desentendida. Ela f*** a f*** a minha casa. Você está f***ing. Não foi assim. Você está vindo? F***, estou indo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 não o matá-lo! O cara que rebusou a minha esposa é o que aconteceu. Que cara? O cara que estou pagando para ensinar a tênis. O tênis? Não dê-lhe pagas para comer a mulher. O que é isso, cara? Oh, você sabe, atrás da tênis? E aí, nós temos que cuidar para a tênis, cara. Sim, eu sou um cacolho, um snob e um f***ing cliché. Ele foi a esquerda, por aqui, cara. Ah, isso é total de f***. F***, estamos perdendo ele. Não, a gente apanha o gajo na boa. Não, 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 não vamos perder. Ah, pera, não é, não é por aqui. Ele não vai pegar. Anda lá, pá. Carrinha de merda. Não, não, não o vamos perder. Vamos lá, dirigir até, até àquele sítio. Ok, essa é a turno. Ei, eu não tenho uma dessas f***ing almas. Deixei esse carro, veja-a. A pequena perda. Está lá em cima. O foco é rápido, o gajo. Está tudo bem por ele. Ei, f***! Michael, você caiu antes de nós podermos nos mortos. Michael, f***! Você tem a mal ideia, cara! Está f***. Tem um caixão no trás do carro Tire o cabelo para um dos apoios lá Você quer tirar esse caixão? Ei, esse cando tirou minha casca Mano, você realmente vai ser tão dramático? Sim, o que é Eu disse que eu comprei a sessão, amigo Mas há muitas sessões, amigo Eu acho que você trabalha mais em que apenas sua mão A mão da mão da mão da Mandei chegou um longo caminho, amigo Às vezes tem que ficar pior para melhorar Talvez eu deveria vir lá e praticar a minha mão da mão da sua cabeça Oh, meu amigo, a sua energia negativa está me levando a ser Eu espero que seja, amigo Nós estamos acostumados, amigo Você vem para a minha casa, toma o meu dinheiro e encaixa a minha espécie? Você me engana? Eu vou colocar a minha mão e dizer que isso foi incêndio, amigo Meu Deus, meu desculpa Seria? Que magníntico Deixe-me, por favor, ofereço-lhe o meu aplauso? Você fucking motherfucker! Mano! E vamos ver como você gosta quando alguém fucks com a sua puta Oh, ei Espera! Você tem a correta ideia, amigo? Aqui vamos! Haha, vamos ver o que aconteceu Oh, você é uma loucura Ah, você é loucura Oh, maldito Você viu isso, amigo? Mano, espera-lhe Arranca-me essa merda toda Ah, mais uma ou duas É uma noite, amigo Vamos, mano, faça-lhe Oh! Já foi Tinha com caralho Oh! Ah, cara! Começamos! Fuck, cara! Fuck! Ah, nós fizemos! Fuck his ass! Yeah, fuck him! Mas o que é que nós realmente tentamos transmitir o meu rosto da fucking hill? Ei, nós tenta ensinar-lhe uma fucking lecola Não vou me perguntar, Sr. Pessoa, para pegar as minhas linhas, cara. Talvez você vai manter na corte e não da minha esposa. Sim, ele não levou nada de casa como aquele homem. Sr. De Santa, o que do diabo? Isso não é a minha casa! Caralho! Oh, pro! Eu não podia ter um lugar como aquele! Eu sou um treinador de tênis, eu pego as bolas para uma vida! Eu estava apenas escondido lá! Dê-me uma telefonia! Você! Você é um morto! Green light! Green light! Martin Madrazo, dê-te green light! Oh, eu estou com medo, Lilo. Estamos feridos. Temos de despistar os gajos agora. Olhe para o S.A. está ali atrás. Olha, trocar para o Franklinar, não dá a sério. Oh, isso foi rápido! Tudo bem, me ajuda a lidar com isso! Mas eu sei que há uma altura que dá. Dê-me uma altura, cara! Continua a rodar! Pronto, já dá. Boa! Vamos lá, filho! Mais fácil assim. Temos um livro, cara. Já foste. Já foste. Já foste. Já foste. Já foste. Já foste. Uau! Acho que não há mais, pois não? Acho que não há mais, pois não? Oeste também é, é sério? Vamos, vamos, deixá-lo a trás! Onde estamos nisso? Ficou-se! Ok, voltamos para a minha casa para falar sobre isso. Uau! Caramba! Você fez bem! Quer dizer, o seu objetivo está todo o lugar, mas você foi uma ajuda. Ah, obrigado! Eu acho! Ei, não se preocupe! Vá para uma futebol, trabalhe com o seu objetivo. Você vai fazer bem! Eu ia ter morrido! Ah, f***, cara! Você está bom? Ficou como um vinho. Eu tenho alguns golpes. Você está bem? Eu quero dizer, você fez bem, garoto. Mano, eu... Eu sou legal, cara! Eu quero dizer, você! Mentiramente! Mentiramente! Oh, cara! Eu estou f***ing ex! Meu coração não se puxa assim em anos! Sim! F***ing A, babá! Mano, você parece meio maneiro. Você é apenas um embasador verde por um embasador mexicano em Los Santos. Confira-me! Nós estávamos! Nós estávamos! Onde está Martin Madrazo? Eu conheço mais! Nós apenas estávamos alguns planos baixos. Nós estávamos nisso e vemos o que acontece. Ked, não há dúvidas em você. Não há dúvidas em você. Ei, obrigado por sua ajuda aqui hoje, garoto. Eu não tinha ideia que ia ficar tão calor. F***! Pegando casas na rua? Isso não tem uma maneira estranha de f***ing com as pessoas. Sim, bem, eu pensei que eu estava ficando com toda essa f***. Eu não sei o que o que está acontecendo. Oh, f***! Eu acho que estamos chegando a descobrir. Você conhece quem eu sou? Você conhece quem eu sou? Você conhece quem eu sou? Você? Quem é você? Você? Eu acho que sim. Boa! Eu conheço quem você é. Eu conheço onde você mora. Quem é você? Eu, francamente. A licença. Agora... Talvez... Talvez... Mr. DeSanta aqui. Quem sou eu? Eu acho que Martin Madrazo. Boa garota. Talvez ele dar um pouco de conhecimento. Mano, Sr. Madrazo... Sr. Madrazo é um verdadeiro negócio. Um homem que estava acusado por... Um jogo mexicano-americano e um rango narcótico. Mas as regras foram derrotadas. Por causa das notícias que saíram... Ficou. Ficou. Agora... Michael... Eu tenho uma pergunta para você. Você provou um arquiteto... Significante... Modernista... Ficou uma casa em cima da rua em Vinewood Hills? Eu pensei que o proprietário estava... Ficou uma esposa! Bem, era uma casa estranha... Para um arquiteto de tênis. Ah... Eu sempre pensei... Certo. Sim. Bem... Natália vai precisar de um hotel... Se você financiar as regras, não é? Claro. Bem... E eu estou acusando aqui... Que... 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 Quero... Jesus... Se você... Vem aqui, cara! Daí, você o bem? Nunca melhor. Então, que homem? Parece que eu vou ter que pagar a minha rentabilidade. Fica! Ah, cara, eu estou mortificado com os meus olhos. Olha, eu só sei uma maneira de fazer dinheiro. Eu vou ter que dar um amigo velho. Lester. Eu acho que ele está em algum lugar. Eu vou ter que tragar ele. Só me dê um pouco tempo, ok? Tudo bem, Dola. Pronto, e é assim. É, né? Claro que sim. Ah, mesmo para um homem morto, Michael. Uh, você não soa bem, amigo. Hum, tactful e charme, mesmo em morte. Vem me ver, velho amigo. Eu vivo em Los Santos, só como você, Marietta Heights. Uou, uou, espera. Ei, como você... Olá? Você c******. Como é que esse gajo sabia que afinal estava vivo, hein? Ai, ai, ai. Então, onde é que vamos agora, hein? Temos o Lester e temos uma para o Michael. Hum. Se calhar o Lester fica no próximo episódio, porque já vai ser a preparação para um golpe. E o Michael fazemos hoje. Assim adiantamos já uma parte. Ok, vamos fazer mais uma para o Michael e depois tenho uma surpresa para vocês, que eu não me esqueci. Eu não me esqueci disso. Só precisa que esses gajos saiam da frente. Saiam da frente! Aliás, ui, olha quem eu. Doc, hey. Michael, eu estou procurando o meu alcançamento e não vejo o seu nome. Sim, eu sou mais um cara de walk-in, Doc. Você sabe disso. Walk-ins são mais caros, mas eu estou sempre feliz em me acomodar. Claro, você me acomodará, assim que eu tenho dinheiro em meu pocket, certo? Eu estou de uma forma ruim, Doc. Eu posso vir logo logo. E aí, eu estou procurando o meu alcançamento e não vejo o meu alcançamento e não vejo o meu alcançamento e não vejo o meu alcançamento. E aí, eu estou procurando o meu alcançamento e não vejo o meu alcançamento e não vejo o meu alcançamento e não vejo o meu alcançamento. Vem ver o seu alcançamento e não vejo o meu alcançamento. Vem ver o meu alcançamento e não vejo o meu alcançamento. Vem ver o meu alcançamento. F*** você! O que do f***? É assim que se resolve. Muito rapidamente. É isso? Essa é a minha TV? Não está falando com mim assim. Eu não acredito que a mãe estava certa sobre você. Você não sabe nada melhor e não pode me ajudar. Eu não sei o que eu estou. Eu não sei. Eu não sei o que você quer, ser atado pelo seu filho? Sim! Não! Eu só quero que você faça algo. Além de... Sente aí, comer! Sim, ótimo. Obrigado por seu alcançamento, pai. Isso significa muito. Espera. Eu só estou tentando ajudar você. Bem, nada que diz que eu amo você, como se torna o meu alcançamento. Não tem TV. Não tem nada de todo. Eu me desculpa. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou para camadas. Jogar de jogadas. Jogar de jogadas. Você sabe que eu tenho mal olhos. Então, baira de bicicleta. Baira de bicicleta? Baira de bicicleta? Você quer ir para uma baira de bicicleta? Ok, ok, vamos para uma baira de bicicleta. Baira de bicicleta? Ok, pai. Eu tenho apenas uma coisa para te mostrar. Ah, vamos lá então. Ah, se também emagreces um bocadinho que estás aí gordo que nem uma baleia. Ah, despacha-te. Ah, despacha-te. Ah, despacha-te. Eu pensei que estava indo tão bem até que você apareceu. Você sabe disso? Cuidado! Se eu estarei com você, estou ouvindo a minha música. Oh, é isso. Não, eu é que troco de rádio. Ah, ficas honesta. Escolhe-te. Escolhe-te. Não, despacha-te. Ah, despacha-te. Ah, não é que trocou-te. Ah, não é que trocou-te. Ah, não é que trocou-te. O mando muito abaixo porque ele também estava no canto dele, não é? Mas pronto. Também deve fazer alguma coisa sem ser... Jogar, não é? Se não, coitado. Vai virar um punheteiro. Aguantei a punheta do Call of Duty. Supostamente é que ele deve ser o Call of Duty do GTA V. Ou o Team Fortress. Você acha que eu tenho dificuldades de aprender, não é? Vá, chegamos. Ah, isto agora é correr então. Mais ali paradinho. Ei, você. Dua bicicleta. Pegue a sua escolha. Ah, já foste. Parece que é que já estava a ir. Que enganei-me no caminho. Ah tá. Isto é assim. Ainda bem que não há checkpoints. Para da frente. Vamos lá ganhar àquele gajo. Isso eu aprendo uma vez por todas. Olá. Estás todo catingado aí nas costas, Michael. Catinga. Oh, catinga. Estás a precisar de desodorizante. Quando andas de bicicleta fica cheio de catinga. Catinga. Oh, catinga. 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 Eu vou parar com isto. Já. Isto realmente não tem jeito nenhum. É pá. Estou a ficar sem resistência. Ah, já estamos preparados já. Oh, não. O gajo está a perder bem rápido. Onde é que está o Michael? Ah, ainda estás muito longe lá, Jimmy. Oh, Jizzle. Catinga. Ah, agora arrancou um bocadinho. Estão menos a subir. Vai para aqui. Vai para aqui. Ah pá, até assim vamos ganhar ao Jimmy. Não é boa. Olha o gajo. Sprint final do gajo. Ah, também damos o nosso sprint final então. Mas acho que isto aqui é o quê? Está bem, está. Ah, sai da frente. Show, show, show. Está aqui. Pronto, chegámos. Parece que estás achando a tua velha TV. Você sabe, isto é verdadeiro. É bom, pai. Tão relacionamento, bons momentos. Sim, eu estou dando o meu melhor resultado. Vamos, vamos divertir, certo? Você não sabe divertir se ele estivesse no seu rosto. Ah, vamos. Eu quero dizer, por que eu tenho que manter a mão por essa toda a crise de midlife? E por que você não põe a sua boca em Tracey? Porque Tracey não compra caras que ela não custa para que os caras saibam. Então, os caras saibam em casa. Tracey não se cria ou destrua minha carro. É só porque ela está muito ocupada por caras de caras para ver a TV. Opa. Você não falou assim sobre a sua irmã. Bem, eu desculpe, mas é verdadeiro. Eu quero dizer, a sua página de Invador, ela está trabalhando com produtores e porno guys esta tarde. O que você está falando? Na verdade, tudo está acontecendo lá. O que? O que? O que faz a sua parede parecer como um rosto de refugio? Você sabe o tipo de barco. O que faz uma jovem impressionante, desculpa-se e desculpa-se. Esta é a razão por que me trouxe aqui, não é? Tu f***! Ah! Pai! Vem! 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 Para acaso é uma coisa que eu curto bem ó. Para começar o fundo do oceano aqui no GTA está espetacular. E depois aqui o promenor dos mergulhos e isso está muito realista este jogo. não há nada e aí parece que a nossa filha tal e armar sem porca em bar da zona lá mais rápido é bom para a sua ciência que traz aí um velho já frouxo lá estamos a chegar o barquinho da a treinamento essa resistência que só faz bem aos pulmões se isso fizer algum sentido o que eu estou a dizer também estamos a chegar lá vamos lá lá subir as carinhas e aí e aí eu sou a dança e aí e aí e aí eu vou te dar de fora pai você me enxergou esses são meus amigos sim você me enxergou eles estão a filmar porno aqui eles estão a filmar porno em toda a cidade a mãe achou a nossa casa para eles ontem sim que horror sim não se metam é que sou pai dela então muito dito entra lá ó vagabundo é malucos é necessário haver tiros por causa disso porra entra 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 isso é necessário tiros por causa disso porra é necessário tiros porra só estou a levar a minha filha a casa eu sei eu vou te dar aquela coisa eu vou te dar uma coisa se você vai para a minha filha vamos nos perder a minha filha vamos nos perder aqui vamos nos perder aqui vamos nos perder aqui que são essas pessoas? oh você sabe pessoas de tv celebre Serios de drogas... Desde quando as pessoas de TV e drogas começam a ficar... Vem pai, é Los Santos! Vá! 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 Está tudo bem! Eu o trago de volta ao teu brother! Porquê- as pessoas estão a mergulhar? gw Vá! Vá! Vá!! Com a brincadeira toda o que ia acontecendo! Não! Não, emariamente é uma pessoa mergulhar de meio! Não de maneira! Vá! Ei, o amor. Unis antes não ia te matarem! Podeste me matar de f Grogar da f2ktion-ERIO. Eu não saíros aí... Talvez fica o ponto errado! Você! Você é f3 junction! Ele é o maluco, ok? Ele cortou a minha TV e me levou para a praia. A praia, com a minha pele. Então o que? Você o enviou para espalhar o meu dia também? Eu não sabia que ele ia vir para você, eu lhe disse onde você estava. Você sabe, ele tem esse olho louco em seus olhos, sabe? Como você vê algumas vezes e ele só foi. Eu estou com um cabelo. Eu estou com você. Como é que eu apenas nos levante? Você arruinou a minha vida. Está complicado, Michael. Está, está. Ei, ei, ei. Olha o ouro. Bem pessoal, fizemos mais uma missão. Agora vamos para a nossa surpresa. Quer dizer, é a vossa surpresa. Vou aqui mudar para o Franklin. Antes de tudo. Ele está aqui mais no centro da cidade, é mais fácil. Bom, é bom que não estejas metido em polícias. Eu estou aqui a ver umas confusões. Ah, pronto. Ok, vamos aqui aos contactos. E vejam o primeiro contacto que temos aqui na nossa lista. Vamos lá buscar um dirigível. Eu tinha o código para usar ao Mata de Tempo. Ainda não o tinha usado, só o pus ontem na Playstation Store. Como posso te ajudar? Você tem algum serviço disponível agora? Eu vou enviar uma para você logo. Legal. É assim mesmo que eu gosto. Obrigado por chamarem serviços de serviços atômicos. Adeus. Agora vais saber onde é que vai... Oh, espera que ele já está ali no mapa. O dirigível... Ele está onde? Vamos lá ver. Olha lá o mapa aparece, porra. Está aqui. Ok. Pronto. Vamos lá ter com o dirigível. Apesar de que isto era como os shitcodes, né? Que o dirigível caiu do céu. Vamos lá ter com ele. Ando lá. Fazer aqui uma beca de freeroam. Digamos assim. Ainda não fizemos desta série. Aproveitamos e desbloqueamos um pouco do mapa, né? Andar aí. Para usar-se é muito mais rápido. Opa. Isto eu conduzo muito bem. Desculpem lá. Eu sou muito à bom, pá. Vejam o carrinho limpinho ainda. Aqui à direita... À esquerda quero dizer. Oh yeah. Vamos vermos aqui à direitinha. Isto tudo bonito. Estão a ver? Aqui também. Estas curvas apertadas para esse rally. Não batas. Eu não gosto de batas no carro. E estamos a chegar. Vejam isto. Sou melhor que os gajos do rally. Desculpem lá. Mudei desta parte, né? Carrinho bem estacionado aqui, hein? Está feito. Ah, está mais ou menos. E cá está o nosso dirigível. O nosso Atomic Blimp. O Blimp. Blimp é dirigível. Para quem não sabe. Para Atomic é simplesmente o nome da companhia. Ah, veja bem. Está feito. Não é? Então vou pôr esta câmera. Porque olhem. Assim, não é? Vamos ver? E aqui. Espetáculo. Ó. Uma bela de uma vista. Estão a ver? Ó. Espetáculo. Estas montanhas. Espetaculares. Temos ali Vinyud. Vinyud. Ó, como se lê aqui. Está aqui. Conseguimos. Temos uma visão espetacular. Como podem ver. Agora aqui uma radiozinha. Assim como deve ser. Assim uma de rock, hein? Uma de rock. Aqui. Ah, veja bem. Isto é espetacular, pá. Isto daqui. Querem melhor que isto, pá. Querem uma coisa de mais. Com qualidade melhor que esta. Não existe, em ponta nenhuma do mundo Porque simplesmente sou awesome Estão a perceber? Só as pessoas awesome é que podem Estou a brincar Mas vou falar um bocadinho a sério Também ao mesmo tempo Estão a ver, não é? Okiduki Eu vou voltar à cidade Porque eu não quero ir para muito longe da cidade Ainda não é aquela altura Que nós temos de ir lá mais para o mar Estão a ver? Vamos deixar isso para a altura Que tivermos as missões E aparecer uma certa personagem Que em breve irá aparecer Não falta muito Deixemos para essa altura E vou fazer uma coisa muito engraçada Que é nada mais nada menos do que Adeus O que? Não tem paraquedas? A sério? Ele tinha paraquedas? Olha o cara Olha, Franklin já foste Já foste Franklin Ai, isso vai ser uma queda tão feia Mas porquê é que ele não tem paraquedas? Ai, 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 vai doer, vai doer, vai doer, vai doer PAM! Ainda com o caralho Isso é fodeu Ainda com o caralho Foda-se Ai, 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 ai Deixa eu pensar que eu tinha paraquedas Olha, não tem que se foda Está feito Saltei na mesma Mas bom pessoal Era esta a surpresa que eu tinha Para vossas excelências Olha aqui Já estou recuperado Isto aqui é muito rápido Epa Daqui não 130 dólares Foda-se Também são caros vocês Também para a queda que foi E deste tipo é todo partido Mas pronto pessoal Ficamos por aqui neste episódio Espero que tenham gostado Ponham gostos no vídeo Ajuda bastante o canal a crescer Partilhem para os vossos amigos Façam o que que gerem Mas, apa, deem uma ajudinha aí ao canal Olha lá mais Sabem o que é que eu quero Olha, o Shop agora é nosso Pronto Pronto, o Shop é nosso Mas pronto pessoal Ajudem aí o canal a crescer E espero que tenham gostado Da série de GTA V Deixem o vosso feedback Neste vídeo também E pronto pessoal Portem-se bem E vemo-nos no próximo vídeo Até à próxima E vemo-nos no próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti